Duas dicas práticas que você pode fazer a partir de hoje, mesmo que você começou a estudar inglês agora, de forma online, de forma presencial, mas que você ainda não tem tanto conhecimento, ou você que já fala inglês por algum tempo, já está no nível intermediário, pré-intermediário, avançado, que gosta de idiomas, que estuda outros idiomas também, essa dica vai servir. Tá bom, pessoal? Muitas pessoas fogem, deixam de fazer isso por medo, não sei, por receio. Uma coisa muito simples, não vou fazer tanto alarde assim, porque senão o pessoal vai falar, nossa, mas é isso, Ricardo, que você ia falar e tal. É muito simples, gente, muito, mas muito simples, porém dá muito resultado. Primeira dica, pessoal, muita gente está estudando idioma, inglês, espanhol, alemão, vários outros idiomas, e não fazem isso, e não sabem o que estão perdendo por não usar isso que tem em mãos. Todos os aparelhos, pessoal, todos os dispositivos que você usa diariamente, celular, laptop, tablet, TV, todos os dispositivos que você usa, mudem para o idioma que você está aprendendo. Você não precisa deixar esse aparelho no português. Você já está habituado a utilizar. A primeira e importantíssima dica é essa. Se você começou a estudar inglês agora e não te pediram isso, porque disseram que ainda não é o momento, que talvez você ache que vai se confundir, não vai conseguir atender uma ligação ou ligar. No comecinho, você vai sentir um pouco de dificuldade, como tudo que é novo, mas você vai se adaptando, porque você vai criando referências. Por exemplo, você conhece o ícone daquele aplicativo, conhece o ícone onde você clica para enviar, você vai, às vezes, não decidindo pelo que está escrito lá, mas também fazendo referência àquilo que você já usava no português, porque as imagens, elas não mudam. Então, o seu laptop e o seu celular, seu mobile phone, seu cell phone, você tem, você deve, tem obrigação de fazer isso. Por quê? É uma forma, é um aplicativo, aliás, é um aparelho que você usa diariamente e que você vai passar a utilizar naquele idioma que você está aprendendo. Não tenha medo, pessoal, de fazer isso. Ajuda muito. Eu deixo meu celular em espanhol, às vezes, passa aí três, quatro meses usando espanhol, depois em italiano, em inglês, na maioria das vezes, mas nunca mais deixei no português a partir do momento que eu descobri isso. Faça isso agora. Não tenha medo. Mude agora, pessoal. Você vai passar aí um tempinho aí, um ou dois dias para se adaptar. Não espere você chegar em algum lugar ou chegar a usar o inglês para te colocar a prova. Passe a usá-lo agora, o idioma que você está aprendendo. O pessoal vai lá. Quando eu fizer um intercâmbio, eu vou usar o meu inglês melhor. Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, passe a utilizar o seu dia a dia a partir de agora. Agora, essa é a dica. Está muito simples, porém, muita gente que já está aí, talvez, nível para intermediário, intermediário, até no avançado e não fez isso. Tem a oportunidade de praticar o inglês. E eu digo mais, né? Se você já utiliza naturalmente esses aparelhos, você não vai ficar precisando... Ah, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar inglês, eu não estudei inglês essa semana. Estudar inglês, pessoal, estudar inglês não é uma pressão. É você trazer para o seu dia a dia com naturalidade. Não tem pressão. Você não tem o que fazer. Você não deve fazer, trazer como uma pressão. Você tem que trazer para o seu dia a dia. E essa dica faz você trazer o inglês ou o idioma que você está aprendendo naturalmente para o seu dia a dia. E a nossa segunda dica, importantíssima, fala para os alunos aqui de nível intermediário e avançado. Você ainda não tem uma referência nativa do inglês ou do espanhol ou do italiano. Enfim, de qualquer idioma que você esteja estudando no momento. Você precisa ter uma referência, tá? O que é isso, Ricardo? Uma referência? Você precisa ter alguém de referência, uma pessoa nativa, que você goste, que faça sentido para você. Vamos dar um exemplo. Eu tenho duas referências no inglês. Que eu acompanho naturalmente vídeos dessa pessoa. Que eu vejo entrevistas dessa pessoa. Que eu vejo se ele é um cantor. Eu ouço músicas dessa pessoa. E ele é nativo do inglês. Não importa se ele é britânico, se ele é americano. Não importa. Mas ele tem o inglês como idioma nativo. Uma das pessoas que eu tenho como referência é o cantor Jason Moraes. Não sei se vocês conhecem Jason Moraes. Ele é uma das minhas referências. Na música, muitos dos meus alunos sabem que eu toco violão. Que eu gosto de cantar músicas em inglês. Para mim é um hobby muito legal. Que me faz praticar o inglês. Também se você toca instrumentos. Se você canta também. É uma dica aí. Estava agregando mais uma dica para vocês. Ele é uma referência para mim. Essa entrevista é recente agora. De 2018. E eu utilizo como referência para mim. E qual é a sua referência? Quem é a sua referência? Uma pessoa nativa. A minha segunda referência. Além do Jason Moraes. Que é um cantor. Eu vejo entrevista dele. Ouço músicas. Jason Moraes. Canto músicas dele. Quando eu estou ouvindo uma entrevista dele. Parece que eu sou amigo dele. Que eu vivo com ele há muito tempo. Por isso que é legal a referência. Você ter a sua referência. Pode ser um professor de inglês? Pode. Mas que ele seja nativo do idioma. Uma segunda referência que eu tenho. Por conta de um professor de inglês que eu tive. Que mora na Colômbia hoje. O Thiago. Abraço. Você ver essa live. É a Shakira. Ele utilizou comigo muitos vídeos da Shakira. E a partir daí eu continuei. Porque eu gostei. Porque fez sentido para mim. Ela tem um inglês muito bom. Assim como outros idiomas. Eu utilizo ela como referência no espanhol também. Hoje escuto muita entrevista dela em espanhol. Escuto muita entrevista dela em inglês. Em italiano também. Já peguei alguma coisa. Muito legal pessoal. A segunda dica é então. Tenha uma referência. Independente do seu nível de inglês. Depois você só vai aumentando a quantidade de referências. E a hora que você vê. Você só está escutando mais coisas no outro idioma. Do que no seu próprio idioma. E aí você vai melhorar. Você vai melhorando cada vez mais. O seu inglês. A sua pronúncia. O seu listen. Os seus resultados. Eu tenho várias referências no inglês. Mas uma delas. Dentre as três que eu já estou dizendo. É o President Barack Obama. Um inglês muito legal também. Que eu gosto. Parece meu amigo. Quando eu estou ouvindo ele. Eu acho muito legal. Gosto principalmente das dicas que ele tem. Dos pensamentos que ele passa. Para os estudantes. Assim como é nessa entrevista. Não é uma entrevista. É um discurso. É um speech. Que ele está dando para estudantes. Americanos. Que estão ingressando. Que estão na faculdade. Muito bom. Então ele é uma das minhas referências. Principais referências. Então eu disse aqui três minhas. Barack Obama. Shakira. Que também tem trabalhos sociais. Muito legais. Uma excelente pessoa. Falante de vários idiomas. E Jason Moraes. Que também fala espanhol. Muito bem. Já vi várias entrevistas dele. Língua espanhol. Também continuo vendo até hoje. Inglês. É onde eu. Foi o meu segundo idioma. E é onde eu acompanho tudo. É uma língua universal. E que vocês podem aí. Com certeza. Entender. Muitas pessoas. Do mundo. Mas do mundo todo mesmo. Tá. Essa é a ideia. Não deixe de colocar em prática. Essas duas. Essas duas tips. Essas duas dicas. E. Para quem não conhece ainda. English U. Acesse o site. www.englishu.com.br Tem várias informações. Tem o nosso blog. Lá. Com várias dicas de inglês. Você consegue acessar. Também. O nosso canal do YouTube. Diretamente por lá. Nossa página do Facebook. Pessoal. Vou colocar aqui também. Um link. Foi liberada. Na sexta-feira passada. Agora. Feriado. Eu liberei a aula 1. Do nosso curso online. Gratuito. É um curso online. Do zero. Sabe. Para quem não sabe nada. Mesmo ali. Pode. Fazer essas aulas. Eu estou colocando o link. Aqui agora. É. Englishu. Barra. Cadastro. Né. Do nosso site. Você pode compartilhar com seus amigos. Cadastrar lá e acompanhar. Primeira aula está liberada. Só você se cadastrar. Né. Primeira aula liberada. E você pode acompanhar lá gratuitamente. Com o meu acompanhamento. Né. Diário aí. Pelo WhatsApp. É. Olha. Que legal. A Camila Salles. Está dizendo que está fazendo curso online. Com a gente. Muito legal Camila. Muito obrigado. Né. Pela confiança. Espero que você esteja gostando. Olha lá. Muito bom. Obrigado pelo feedback. Acompanhe. As aulas. Elas são do zero. Se você já tem algum nível de inglês. Aceitável. Tenha um pouquinho de paciência. Porque a metodologia vai te ajudar a aprender muito mais. Tá. Tchau. 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 Tchau.